Bom dia que eu fiz Ah, que preguiça Vontade Que fala Vão tá o banco Céus, Alena Céuzão, hoje tá azul Como mais tá hoje? IMAX Só vão Bom dia pra nós A relação do cabelo Céuzão, hoje Céuzão, hoje Céuzão, hoje tá azulzinho hoje Céuzão, hoje tá azulzinho Vai tomar me desculpão Já curtiu minha foto já Olha o copo Olha o copo aqui Olha só Que isso Boa pra nós Boa noite, sei lá Se quer vocês vão ver esse vídeo aí Tô vindo da igreja agora Mas tá escura Tá escura aqui na rua Mas tô vindo agora E só um vídeozão Pra vocês daquele jeito Você viu o tema do vídeo aí Isso é louco Tá frio, rapaz Tá muito frio hoje Isso é louco Fio Tá muito frio Tá muito escuro também Tá escuro Não dá nem pra ver nada Mas é isso Só força Vamos pra casa agora Tamo junto Likezão pelo aí Daquele jeito Deixa o like Os comentários Tá aberto sempre Preto Ok Aqui no escuro Fui Cheguei Mal frio Mano Hoje o dia foi Aqui no escuro E agora melhorou né Melhorou né Melhorada Aí não vai estar Vai ser louco rapaziada Tá um frio hoje mano Não tô entendendo O vento gelado Parecendo que a manhã vai amanhecer frio Daquele jeito Vamos ver Mas é isso Só força que fala Aquele jeitão Não é não rapaz Nunca mais Não vou mais ficar falando pra vocês Me seguindo no Instagram não Eu cansei de ficar falando Vai estar sempre na descrição Aí quem quiser me seguir Vai poder seguir Entendeu Eu vou falar mais Porque eu cansei de falar Eu falo vocês e me seguem Entendeu Muitos seguem Mas poucos seguem Entendeu Mas é isso Tamo junto Vou colocar o bonezinho aqui Pra ficar daquele jeito Pra ver se combina com nós E aí Vou alunçar a cadeira Eita rapaz Você é louco Fio Eu não estigo muito Aqui Não pega direito Mas é É isso Vamos lá Vamos Vamos que vão Fiotes Tamo junto Instagram Última vez que eu falo Tá na descrição Tá na descrição